...tenando pra ter as reuniões com todo mundo, entendeu? Mas no início quem fez os primeiros roteiros foi o Marco e o Fausto. E, tipo, na MTV existia essa parada, a MTV fazia todo ano, falando, mandem suas fitas, como que faz a brisa de mandar fitas? Era, na verdade era o seguinte, tinha uma promoção na MTV, que era o Voz MTV, mas não era tipo, mandem suas fitas pra cá. Era quase como se fosse uma comunicação da audiência com a MTV. Eles queriam que falassem da MTV, o que você sentia da MTV, nesse Voz MTV. Não era pra fazer qualquer coisa e mandasse, tipo o que a gente fez. E aí a galera mandava, tipo, Oi, MTV, eu tô aqui assistindo MTV aqui de Manaus, não sei o quê. Era quase o início de, antes de YouTube, de qualquer coisa, da comunicação do vídeo amador com a audiência, com o canal, né? Da audiência com o canal. E aí o Fausto mandou pra lá, pro Voz MTV. Só que aí no recado tinha, depois do recado, desse recadinho que ele fez, pra MTV, tinha um... Um aviso falando, ó, a gente mandou aqui, tem uma hora e porrada de material nosso. Se vocês quiserem assistir... E aí, quem tava decupando, que era no departamento chamado Promográficos, que recebia esse Voz MTV, que era o departamento mais criativo da MTV na época, que fazia aquelas vinhetas malucas da MTV e tal. Que dava medo. Eles receberam essa fita lá e começaram a ver. E aí, foi juntando gente. A história que a gente sabe é essa, que foi juntando gente vendo essa fita, né? O conteúdo que tinha gravado. Neguinho rindo, galera rindo. Aí, mandaram pro diretor do núcleo, que era o Jimmy Leroy. E aí, de lado, o Jimmy já foi pro presidente da MTV, que era o André Mantovani. Ele falou, não, vamos gravar com esses caras. Esses caras são engraçados demais. Vamos lá pra Petrópolis. E eles foram pra Petrópolis. Gravaram a primeira leva com a gente lá. Caralho, que foda. Imagina na cabeça de vocês. Quando a MTV ligou, tipo, mano... É, porque a MTV era sonho, né? MTV era sonho de qualquer... O que a gente tá fazendo aqui, a gente... Se não tivesse YouTube, a gente ia querer fazer na MTV. Mano, vamos fazer isso aqui lá na MTV, mano. É, eu acho que a MTV... Acho que a MTV, ela congregava valores tipo do... Netflix, YouTube, Spotify e Spotify. Tudo num lugar só. É, era tipo... Onde a gente conseguia ter um... Um contato com a... Com alguém de TV mais próximo o nosso. Tipo, mano, esses caras falam que nem eu. Aí ainda passa uma música. Tem esse bagulho que é engraçado. Então, tipo, você... A MTV era... Tipo, o sonho de todo mundo. O Solari veio aqui e falou, mano, Mano, eu olhava a MTV como... O ápice da minha vida. O auge. Eu vou estar lá. Então, eu imagino quando vocês foram pra lá. Não demorou depois que o Falso mandou a fita pra vocês entrarem de fato lá? Não, foram seis meses, na verdade. Caralho, então, mano. Foi rápido. Os caras falaram assim, mano, se os caras já faz isso em casa, imagina se a gente der equipamento pros caras. É, foi isso. Você entendeu? Eu fico, mano, imagina se você der equipamento. Porque eu olhava e falava assim, mano, como é que uns caras meio que igual nós, igual nós assim, tipo... Eu acho que... Como é igual nós, faz uns bagulho foda, assim. Eu acho que o grande diferencial aí do sucesso, além da gente ter talento, né, e falar coisas, fazer coisas, serem engraçadas, fazer as coisas serem engraçadas, a gente tinha um valor que acho que é isso aí que tu tá falando. De identificação com o jovem. O jovem não se via na televisão naquele momento. Mas nunca. Não tinha. Verdade. Na mídia, no geral, não se via representado... Aonde talvez se via um pouco representado era na música. Com o movimento do rock dos anos 90, que tinha ali Charlie Brown... Charlie Brown, CPM... Não, antes até. Charlie Brown, Raimundos, Planet Ramp, Rapa, todas essas bandas, Comunidade Ninjitsu, lá no Rio Grande do Sul, que tinha toda a cena lá do Rio Grande do Sul. Enfim, essas bandas, o Chico Science, Nação Zumbi, a gente se identificava com eles, se via neles. Falava assim, Porra, parece... Falam as coisas que eu gostaria de falar. Parece comigo. A gente se via fazendo aquilo. Sim, ótimo. E eu acho que o Hermes e Renato foi na televisão. Eu acho que esse momento, pro jovem, entendeu? De falar, Porra, dá pra estar ali, fazendo isso. E muitos jovens faziam isso, já, né? Brincavam de vídeo amador, entre amigos, naquela época. Tinha gente que já fazia, tinham alguns casos que já faziam isso, até como a gente, quase que meio semi-profissional. Tinha o Pepa Filmes, lá no Rio, que é bom pra caramba. Quem não conhece, não sei se tem acervo deles no YouTube, mas os caras eram muito bons, cara. Muito engraçados. Tinha o Pepa Filmes, também. E aí O您 vai? não sei se tem acrugação. É